O Sindicato Rural de Araruna consolidou-se como uma referência no atendimento ao produtor rural no Noroeste do Estado. O trabalho realizado pela entidade é prova de que pequenos sindicatos também podem ter grande atuação e prestar serviços com excelência. Antes do fim da contribuição sindical obrigatória, a entidade começou uma estruturação financeira para garantir o equilíbrio nas contas e manter o seu pleno funcionamento. Eu falava assim, olha, se o dia que acabar essa contribuição vai ter que fechar as portas. Mas para nós não teve nada. A gente já tinha se prevenido antes e já começou a frear as coisas e graças a Deus está indo bem. Além de reduzir custos, o sindicato montou um quadro de sócios e apostou na variedade de serviços prestados para ampliar a quantidade de produtores atendidos. O nosso sindicato é um ponto de referência para os produtores rurais, para prestação de serviços e esclarecimento de dúvidas. Se ele precisar de qualquer documentação rural ou tiver alguma dúvida, ele vem aqui nos procurar. A confiança no trabalho realizado pelo Sindicato Rural de Araruna é baseada no bom relacionamento que a diretoria mantém com os produtores da região. Resultado disso é que o presidente da entidade também ocupa o cargo de vice-prefeito do município. Isso permitiu estreitar ainda mais o relacionamento com o poder público para atender as demandas do setor. Eu já sou um produtor sempre bem sucedido, conheço todas as pessoas, então eu tenho uma grande confiança na gente aqui. Sempre é um trabalho honesto, bem feito. Se tiver alguma coisinha, a gente reconhece, mas sempre trabalhando para melhorar. Para o produtor Amarildo Bassani, que é associado há 15 anos e também faz parte do Conselho Fiscal, o sindicato é o suporte que o produtor rural precisa para se manter firme e bem assistido. Para mim, o sindicato tem uma muita importância. Ele faz as prestações de serviços para a gente, tanto na parte financeira quanto na parte social. A gente também precisa de auxílio. A FAEP, o sindicato, no nosso município, tem uma atuação muito grande isso daí. O sindicato tem muito a oferecer para o produtor rural. É assim, apostando na modernização dos serviços, divulgação de informações de qualidade e mobilização dos produtores, que o sindicato rural de Araruna pretende conquistar novos associados e fortalecer a atuação da entidade. O presidente, o nosso tesoureiro e o nosso secretário também se disponibilizaram a fazer visitas a esses produtores e expor a experiência deles como sócios do sindicato, para esse produtor compreender a vantagem que é ser sócio do sindicato que presta serviço e presta serviço com excelência. Legenda Adriana Zanotto